Hello, pessoas! Bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui, eu sou Vagna da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Finalmente, a gente resolveu parar de enrolar e eu tô indo ali na farmácia rapidinho pra tomar a terceira dose da minha vacina. Eles tinham, assim, um monte de horários, então eu marquei agora de tarde pra ir tomar a vacina e eu vou aproveitar e dar, assim, uma tour da farmácia aqui dos Estados Unidos pra você. Mostrar como é uma farmácia aqui e a maioria das farmácias aqui são como essa que você vai ver aí. É mais, assim, é meio interessante. Eu acho que vocês têm dessas aí também, mas eu vou fazer uma tour da farmácia depois que eu tomar a minha vacina. E já que está por aqui, não esquece de deixar o like e também não esquece de assistir mais desses vídeos que eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Então, deixa eu ir lá e a gente se encontra lá na farmácia. Já tomei minha vacina, agora eu tô aqui olhando as coisas. Eu vou mostrar o que tem aqui nas farmácias pra você. Eu tô aqui na parte de cuidado de pele que eu tava procurando alguma coisa que eu queria comprar. Peraí que eu vou mostrar. Olha pra você ver aqui, ó. Eu achei o La Roche-Posay aqui, mas tá super caro. É 20. Eu queria mesmo essas vitaminas aqui, ó. Hum, vitamina C. Você viu? Tá vendo? Vitamina C. Aquela que eu tava querendo, ó. Quanto? 39... 40 dólares, né? Mas aqui tem. Se eu comprar 30, ele vai dar 10 de volta. Ó, mas tá muito caro. Vitamina C da Biti tá R$28,50. Olha as coisas aqui, tudo de cuidado de pele. Tem da Neutrogena. As coisas de cuidado da pele aqui são super fáceis de comprar, porque sempre tem promoção. Olha aqui, ó. Eu também queria levar essa aqui, ó. O Retinol da Olay. Eu assisti um vídeo essa semana que o cara falou que é muito bom. Eu tô usando... Eu tô tentando usar coisas na minha pele, no Retinol, porque tô ficando belinha, né? Então, tem que usar coisas melhores. Mas tá R$39,00 na promoção por R$29,00. Se eu comprar R$40,00, eles vão dar R$10,00 de volta. Mas R$40,00 é muito. Tem bastante coisa da Olay. Olha esse aqui, ó. Esse é um... Ai, tem um jogo aqui, ó. Calogênia, esse aqui não é o que eu quero. Mas vamos lá aqui. Da L'Oreal. Alguém tava falando em alguma coisa da L'Oreal também. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui. Queria L'Oreal. L'Oreal tem promoção? Ah, não. A L'Oreal tá ruim. Compra um e ganha um 40% de desconto. Não. Eu não gosto desses, não. Eu gosto quando tem promoção na coisa mesmo. Que eu não vou comprar dois. Depois eu quero até falar pra você. Eu nunca mais comprei essas... Essas coisinhas de limpar a pele. Eu uso aquele que se usa pra limpar a bunda de neném. Muito melhor. Esse aqui eu gosto dessa água micelar. Eu tenho uma... A minha já está acabando. Aqui tá R$9,99. Garnier tá o quê? Olha, se comprar duas coisas da Garnier, você ganha R$5. As máscarazinhas de rosto. Não são muito ruins, não. Aqui, ó. Tá R$2,00 por R$4,98. R$4,00. Aqui são coisas de homem. Os cuidados esfoliantes. E... Como é que fala? Sabonete líquido, né? Olha, da Dove. Old Spice. Muitas coisas de... Para os rapazes. Aí, nesse lado aqui já vai os femininos, né? O sabão líquido dos femininos. Sabão não. Sabonete. Muita coisa mesmo. Olha, esse aqui tá com 50% de desconto. De R$11,79 pra R$5,89. Eu tinha algumas coisas desse negócio da Dove. Quando eu fazia muito cupom, hoje eu não faço muito cupom, não. Eu não faço muito cupom mais porque é muito tempo. E com esse tempo de Covid, não dá pra ficar indo pra loja todos os dias. Então, eu parei muito com os cupons. Olha aqui, ó. Mas eu ainda faço, assim, sempre que posso, venho aqui, eu ainda compro algumas coisas de maquiagem. Mas eu também só tô comprando as coisas que eu preciso. Antigamente eu comprava o que era barato, né? Eu ainda tenho um bocadinho lá em casa. Mas hoje eu só compro as coisas que eu uso. Aqui, ó. A Maybelline é uma das marcas que eu uso bastante daqui. Especialmente as coisas de sobrancelha. Cadê os negócios de sobrancelha? Ah, essa nova linha, ó. Tattoo Studio. Aqui, esse é o que eu uso. Depois eu quero até fazer um vídeo. Maravilhoso. Aqui ele tá aqui. Ele aumentou, ó. Era 13 e pouco, tá? 14,49. Eu também gosto muito das máscaras, né? Máscara de olho. Mas eu gosto mais dessa aqui, ó. Essa baratinha. É a que eu uso mais. Eu acho muito melhor. Tá de 7,59. Essa baratinha aqui. Olha a quantidade de fundação. Coisas pra pele. Todas as cores. L'Oreal, de vez em quando eu compro alguma coisa. Mas ultimamente eu compro só Maybelline. Ai, eu uso esse aqui e adoro. Eu uso um desse aqui. Ai, eu quero dar uma olhada nesse aqui, ó. O que é isso? Ah. Ai, é uma... É uma fundação com protetor solar. Uma base, né? Uma base. É assim que você fala base. Eu esqueci. Fundação. É base. Eu tô precisando comprar. Que eu acho que eu devo comprar hoje. Porque eu tenho 10 dólares pra gastar de um cupom que eles me dão. Se eu comprar 20, eles me dão 10 mais de volta. Ah, me am. Mas a loção que eu gosto tá de 14,49. Não? Cara. Esse aqui é tudo loção. E eu uso lá em casa essa aqui, ó. O Serene. E o Serene. E o Serene. E o Serene. E o Serene. Ai, eu tenho essa aqui, ó. Mas essa daqui é muito fininha. Eu gosto da mais grossa. A marca bem conhecida aí, né? A Nivea. Olha que ele só tem aquele creme branco. Só gosto muito daquele... Da latinha azul. E tá o quê? 8,99. E essas latinhas é até grande. Quase 200 gramas a latinha. O Cetaphil também é muito bom. Muito delicado na pele. Eu uso essa... Eu tenho uma em casa que tem um tempo, então eu tô terminando de usar. CeraVe também dá pra usar bem. Esse é óleo... Esse é... Loção boa. Eles têm um... Um... Cuidado de pele muito bom. Ai, eu tô precisando comprar um desse aqui, ó. Olha o... Ai, eu quero comprar um desse pro meu marido. Ele é doido querendo um desse pra... Pra cortar a unha do pé. Isso aqui é pra cortar a unha mesmo. Não é nem pra tirar a cutícula, não. Olha as... As... As pestanas de olho, que eu não lembro o nome, como é que fala. Olha. Nossa, uma dessa tem aqui de 7,99... 7,99... 6,29... Aí tem outras aqui, ó. De que? 8,79. Esses aqui só um pedacinho, ó. Pra colocar no final. Eu tô querendo experimentar isso. Essa farmácia aqui é enorme, ó. É grande. Tem muita coisa mesmo, ó. Deixa eu ver o que eu achar aqui. Olha, que tem coisa de cabelo, tintura de cabelo. Aí aqui embaixo. Olha, shampoo adoidado. Shampoo pra todos os gostos. Eu comprava muito shampoo. Eu ainda tô usando, acho que, os shampoos que eu comprava quando eu fazia cupom. Eu uso esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho aqui, é o que eu uso. Tem coisinhas de presente. Agora tá tudo assim arrumado pro dia de Valentine, né? Aí tem presentes. Você acha? Brinquedo de criança. As farmácias aqui são lotadas com tudo. Olha. Brinquedo de criança. Olha, tem até planta. A massa aqui tem de tudo. Até planta. Olha, a babosa. Aí aqui tem cartão. Tá vendo? Cartões. Coisa escolar, tá vendo? Cartolinas. Cola. Tudo assim que precisa pra escola. Papel, impressora, envelope. Isso aqui é toda a parte de escritório. E o mais interessante aqui, muitos doces e comida. Farmácia que você acha. Refrigerante. Cereal. Biscuitinho. As farmácias aqui é como se fosse um mercadinho. Tem de tudo. Porque elas ficam abertas tarde e a pessoa pode vir e encontrar tudo o que precisar. Aqui tem suco. Café. Eu tenho que falar mais alto porque eles estão tocando música. Café. E adoçante. Chá. É um mercadinho mesmo. Aqui se acha tudo. A Nutella. Nossa, é a minha amiga Nutella que a gente divorciou. R$4,69. Um potinho de Nutella pequenininho. Tem aveia. Ketchup. Todas as coisas que precisa pra churrasco e pra hot dogs. Olha, tem óleo. O vinagre. Tudo se fizer na cozinha. Aqui vai pras partes de vinhos. Bebidas. Coisas pra lavar roupa. Acho que eu vou acabar levando um desse hoje. Ah, eu ainda tenho tempo pra usar o meu. Vou esperar um pouco até semana que vem. Mas olha, coisas de lavar roupa. De limpeza de casa. De sol. Tá bom. Sabão de lavar vasilha. Sabão de máquina de lavar. Todos esses negócios de limpeza tem aqui. Até os dogzinhos aqui, ó. Acha tudo pra eles. Brinquedo, comida. Os gatinhos também. Brinquedo. Comida. Aquele negócio do gatinho fazer cocô. Tá vendo? Areinha. Botei aqui pros cuidados de pele. Mas eu vou esperar até ter uma promoção melhor. Porque eu não quero pagar 30 dólares por um vidrinho de coisa. Então eu vou esperar um pouco e ver o que acontece. Aqui tem a área que vende todos os remédios que não precisa receita pra comprar. E tá vendo ali esse balcão lá no canto que fala farmácia? Ali é onde a farmácia realmente acontece. Porque tem a... É onde você vai pra comprar todos os remédios que você precisa dar uma receita. Aí tem suplemento. Tem coisa pra olho, nariz. As áreas são todas separadas aqui. Aqui tem todas as vitaminas. Toda a área de vitamina. Se você comprar uma vitamina, você ganha uma de graça. E ainda se você gastar 30 dólares, ganha 10 dólares de volta. Essa farmácia tem muita coisa boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas eu vim aqui pra dar, assim, um comentário sobre como me sentir depois dessa terceira vacina. Nossa! A segunda vacina, eu fiquei, assim, bem cansada e tudo. Dormi um pouco à tarde. Mas essa terceira dose me pegou, assim, até bem. Eu fiquei com uma dor no corpo o dia todo. Eu passei o dia todo, assim, com uma dor no corpo, uma molezinha e uma dor de cabeça. Eu tive que tomar um remédio pra dor no corpo e pra dor de cabeça. Depois que eu dormi no dia seguinte, tava maravilhoso. Eu não tava sentindo mais nada. Mas esse segundo dia foi, assim, bem pesado. Eu fico imaginando as pessoas que sofreram mesmo com esse vírus. Porque eu não tava sentindo quase nada. Só tava, assim, com o corpo mole. E já achei terrível, imagine ficar muito doente. A gente tem que se cuidar, tá? Não esqueça de se cuidar contra esse vírus. Não esqueça de tomar vacina. Se você for tomar vacina, tome no tempo certo. E eu espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like. Não esqueça de voltar sempre e assistir mais vídeos. Tchau!